O Teatro Rio Vermelho foi o palco do encerramento da campanha Natal para Todos da Record TV Goiás. O espetáculo encantou a plateia. Para nós é uma alegria, muitas pessoas, a cidade de Goiânia sempre nos recebeu muito bem. E essa noite é uma noite de muita alegria, com essa energia positiva do Natal. E nós estamos muito felizes. O musical Natal de Encantos, que tem um coro de 30 vozes, surpreende por onde passa. A cada cidade onde a gente passa, como em Tumbiara já está aí, Caldas Novas, as pessoas ficam maravilhadas pela qualidade do espetáculo, pela mensagem que a gente consegue transmitir. Projeto muito bonito, que está rodando o estado de Goiás todo, levando essa mensagem do nascimento de Jesus, espalhando amor por todo Goiás. São mais de 10 apresentações, um coro belíssimo, são 60 artistas no palco fazendo um trabalho extraordinário. Este é o maior espetáculo do estado. E para comemorar o sucesso da campanha Natal para Todos da Record TV Goiás, o espetáculo será exibido em uma edição especial do jornal Goiás Record na noite de Natal. É um momento de reflexão em que as pessoas precisam parar, pensar e principalmente pensar no próximo. E é isso que a Record TV, junto com o Sesc e os seus parceiros, estão realizando através do Natal para Todos. Durante a festa de encerramento, uma cerimônia para agradecer as pessoas que participaram da campanha. A Fecomércio, o Sesc e Senac, Unimed Goiânia, Ódicas Vidas, Atacadão do Bebê, Goiás Escola de Vigilantes, Smart Supermercados, Laboratório Atalaia, Polimóveis, vão atender milhares de pessoas necessitadas. É muito bonito. O sexto ano do projeto arrecadou toneladas de alimentos. Foi muito interessante porque nós tivemos a participação não somente dos nossos clientes para arrecadação, como com nossos colaboradores e também os fornecedores fizeram essa parceria com a gente doando os alimentos. A nossa primeira campanha e o Atacadão do Bebê sempre gosta de ajudar, né? Então, fazer o bem faz bem, acho que mais para a gente que faz as doações do que para quem recebe. Esse ano teve um engajamento muito grande dos nossos voluntários. Eles participaram muito da ação, tanto na arrecadação quanto na divulgação. Então, acho que posso dizer que esse ano foi de maior sucesso entre todos os colaboradores e cooperados da Unimed Goiânia. Quero agradecer imensamente a dedicação de todos os funcionários da Ódica Vida na campanha, em arrecadação, em divulgação, as pessoas que doaram, que nos visitaram. Sim, nós tivemos mais que o dobro de doações. Tivemos colaboração dos nossos alunos, as pessoas passavam lá na escola e doavam. Então, estamos extremamente felizes. É muito importante. E acho que aproveitar até pelo momento do Natal, talvez, as pessoas ficam com o coração mais solidário. Eu acho que é oportuno, de fato, para estar buscando mecanismos para levar mais alento para pessoas que nesse momento estão passando dificuldades. Empenho para levar amparo a quem precisa. Nós estamos passando um ano muito difícil, que infelizmente a fome voltou. Então, quero parabenizar a TV Record e a todos os parceiros que, através desse alimento, nós vamos não só dar um Natal melhor para essa família, mas um mês melhor, porque a fome dói muito. Acho que o bem maior é para a gente que faz, né? Hoje em dia, nós estamos atravessando um mundo muito triste, onde o ser humano preocupa muito com si mesmo, ele não preocupa com o outro. Para nós, o grande desafio é a arrecadação de alimentos. Então, quando vocês propuseram a fazer essa campanha e nós sermos um dos beneficiados, para nós é um grande presente de Natal. As crianças, elas se alimentam, elas têm cinco refeições durante o dia na nossa creche. E a gente não cuida só das crianças, a gente cuida também das famílias. Então, esses alimentos, o que não é utilizado por nós, ele é destinado a essas famílias. A solidariedade faz bem para todo mundo. Na verdade, a solidariedade é mais importante para quem pratica do que quem recebe. Se você faz o bem, você pode ter certeza que esse retorno vem em dobro para você. E, sinceramente, a gente está matando a fome das pessoas. Primeira vez que eu participo e, assim, me engajei. É uma competição também que a gente faz entre os apresentadores, né? De ver quem arrecada mais, qual ponto arrecada mais, mas é uma competição muito saudável. Quem ganha é a sociedade, né? Muitas crianças, muitos idosos que são atendidos pelas instituições são os grandes vencedores dessa campanha, né? E mais um ano, uma campanha de sucesso. Foi o Natal para todos, né? Vai começar com o filho do ar Com o livro que você vai gostar Ele está chegando na paz A cada um dia está chegando na paz E aí E aí